Vamos dar uma olhada aqui como está o índice, vamos ver como estamos com o índice, alcançou exatamente aquele ponto, já começou a cair, olha que legal, ontem eu postei para vocês, isso aqui foi um estudo que eu postei de um print no grupo ontem, olha só, vou puxar para cá para ver se ele vai fazer esse caminho ou não. Então, já tem alguns dias que eu imaginei inicialmente o preço vindo aqui e testando para queda, aí ele falhou, aí depois ele vem para cima e começa a titubear aqui abaixo desse topo duplo, ponto de liquidez, aí eu marquei essa bolinha aqui para venda, e aí quando ele chegou lá, legal que ele fez, deixa eu olhar no 15 minutos aqui como ele reagiu ali, Olha só que interessante, eu saio fazendo topos, 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 o que eu acho interessante é que o mercado, quando faz esse padrão, ele é bem ruim, ele até caiu de onde esperado, mas o legal é quando ele faz aqui o topo, faz o falso rompimento e já cai. Mas antes disso, detalhe, ele fez o falso rompimento e já caiu abaixo mesmo desse fundo, só que aí ele vem fazer outro, quando o mercado vai abrindo assim, cara, essa é a pior situação, mas acontece. Foi lá, fez o falso rompimento e impulsionou para baixo, agora eu espero o índice vindo buscar lá, 104,20. Ele já está caminhando para isso, não deve demorar, então a gente pode ver aí desvalorização do dólar ao longo do dia e talvez aí de hoje e de amanhã, né, vindo buscar aqui 104,20. Se isso acontecer, a gente pode ver aí subida do euro, subida da libra e agora a gente vai para esses pares, para a gente ver como tal. Por exemplo, deixa eu limpar aqui, diário. A gente já viu um euro caído, um dólar valorizado e um euro desvalorizado, só que chegou a um ponto que inclusive era alvo, né, daquela alteração de venda que eu tinha colocado e acabei tirando. Ou bem próximo disso, que era nesse ensaio de bar aqui. Agora a gente olha lá para o índice e vê a expectativa de desvalorização do índice, o que poderia levar o euro dólar para uma subida. Apesar de não ser ainda o melhor ponto, eu acredito, tem outros pontos melhores aqui embaixo, pode ser que ele já suba daí. Então, euro dólar, eu ficaria atento mais nessa região, para compras, se ele vier para cá e subir, do que ele, tipo, romper. Ou ele já pode subir agora, está em uma pequena região, está fazendo um falso rompimento ali, de leve, pode vir subida. Minha visão para o euro dólar ainda é mais queda, só que está um pouco aí contraditória com o índice, mas tudo bem. Ainda vejo mais queda no euro. Ele pode subir daqui, pela visão que a gente viu lá do índice, mas eu acredito em mais queda, vindo buscar esse nível no euro dólar. Quem está interessante é o GDPUSD, ó. Ah não, achei que ele já teria caído mais para cá. É que ele está querendo, isso aqui é totalmente para alta, então vamos focar só em compra aqui. O GDPUSD não está conseguindo descer um pouco mais para cá. Nessa situação fica apreensivo, para que ele caia mais. Eu quero uma desvalorização para poder procurar compras aqui ou aqui, mas a Libra está muito forte. E agora que a gente viu o dólar querendo dar mais uma fraquejada no índice, isso aqui pode subir mais. Então é a Libra muito forte, o dólar fraco, isso aqui já pode subir daqui mesmo. Eu não vejo muita base não. A não ser a pontinha daquela máxima lá, ali, uxi, verde de quara, peraí. Aqui, ó, a não ser essa pontinha daqui, muito fraquinho agora para subir. Minha visão é que está em tendência de alta e é esperado que suba, mas eu prefiro que caia para procurar compras. AUD, vocês viram a grande queda do AUD. Isso no AUD-USD, no AUD-JPY, no AUD-CAD, no AUD-CHF, e no EURO-AUD uma subida forte, no GP-AUD uma subida forte. Então a gente viu o AUD extremamente fraco nesses últimos dias. E junto com outros pares, ou com outras moedas fortes, como a AUD-IN e o AUD-CHF, e o IN e o CHF que estão fortes, aí o AUD despencou, olha só, saiu lá de cima e veio para cá. Nesse momento, qual é a minha visão? Ele cai mais, provavelmente. E vem testar essa região verdinha que ele está flertando com ela ali, é um número redondo, ou 66. Acredito que ele cai mais, sinceramente. Ele está muito forte, ele pode corrigir um pouco hoje, mas para mais queda. Não vou procurar venda aqui, claro. A não ser que ele caia para cá. Não vou procurar venda aqui, claro. Agora, se ele cair mais e vier para o ponto de suporte, aí é outra história para avaliar. Por enquanto, minha visão para a AUD-USD é mais queda. Deixa eu ver se está gravando direitinho aqui, está ok. O volume está ok, beleza. NZD-USD, outro, outro, que o NZD deu um show ruim aqui. Ruim assim, caiu muito, desvalorizou demais. Outros pares como o NZD-IN e tal também foram horríveis. Olha só o tanto de desvalorização. E agora, daqui para frente? Sempre que o mercado, e atentem para isso, sempre que o mercado vai muito forte em um lado, é bom ter paciência. É bom porque tem volatilidade, é bom porque toma direção, é bom porque o mercado agita. Mas só é bom mesmo assim se a pessoa já tiver feito a operação. Aí a pessoa vai colhendo os lucros ao longo da alta. Mas se a pessoa não tiver feito a operação, e o mercado está lá, esticado para cima ou para baixo, a pessoa espera, não tem o que fazer. Mesmo que ele chegue em níveis, que é o que a gente vem vendo nos ienes, uma queda dessa, esticada, ou uma alta forte. Mesmo que ele for chegando a níveis de resistência, sempre é cautela. Mas que ele dê um sinalzão lá de virada. Agora vira, ou já está esticado demais. Eu sugiro, calma. Estratégias que pegam ali muito no laço. É difícil o preço fazer uma esticada assim, por exemplo, e virar. Esses pontos assim são raros. Acontece, acontece, mas são raros. O ideal, as melhores operações, é quando o preço vai chegando devagarzinho, a um nível, testa, falso sombrio, aí depois ele começa a cair. Beleza, essas são as melhores operações. E acontece mais, o preço chega no nível, faz falso sombrio, depois começa a subir. Esses pontos críticos assim, a gente se choca no mercado quando vê, caramba, olha só, ele foi lá no coisa, se eu tivesse operado ali, tinha ganhado dinheiro. Para você acertar isso aqui, o tanto de vezes que você erra tentando pegar o topo, o fundo, rapaz, não está no mapa. Então sempre que o preço estica muito, espera para ver se ele estabiliza para poder dar um sinal melhor. É a diga que eu dou. E aí, como tem muito ativo assim, olha o índice de USD, agora, por exemplo, acabou de chegar a esse nível. Já está abaixo dele. Se ele continuar essa queda, eu já visualizo ele vindo aqui. E aí, o que seria interessante, e aí sim vale a pena, é se ele começar a fraquejar nessa queda. Aí ele chega com calma aqui, aí a gente tem todo um leque de possibilidades para entrar comprado em uma virada. Tá, então vamos esperar. Isso aqui também pode romper tudo, mudar a tendência totalmente, buscar aquele fundo. Esses momentos de grande volatilidade, se já tiver posicionado alguma coisa, se não, esperar é melhor. Dólar CAD, dólar CAD sempre é, na grande maioria das vezes, uma lateralidade. Aqui pronto, aqui ó, aqui já pode vir algumas operações de venda. E aí sim, é um que está interessante em relação à perspectiva de desvalorização do dólar, que a gente acabou de ver. E isso, se tivermos uma valorização do CAD daqui a pouco, com a taxa de juros, aí casa tudo certinho, fundamento, press action, correlação. Então o Aldi CAD, por mais que seja um parquinho, vem meio engasgado ali, ele chegou a um ponto, ele chegou rápido, mas não tão rápido. Ele vem diminuindo a velocidade há alguns dias, assim ó, sombra, esticou, esticou, sombra, esticou, parou, agora está dando sombra. Hoje é quarto, então é um ativo para ficar de olho. Porque se ele quebrar alguns fundos, ou se ele lateralizar e der sinal de venda, vai estar top. Aqui a gente viu que o dólar pode cair nos próximos horas, dias, nos próximos horas, dias. E a gente viu que, ah, tem a questão do CAD. O que que aconteceria para alinhar tudo no CAD? Se a taxa de juros não baixasse, aí seria maravilhoso, porque isso aqui já despencaria, provavelmente. Ou até baixasse, o que fazia com que isso fosse, provavelmente, mais para cima. E depois, se ele voltar com calma para aqui e para baixo. Porque o mercado já espera, né, que baixe a taxa de juros. E baixa na taxa de juros, espera essa desvalorização do CAD. Entenda, tá? Baixa na taxa de juros. Agora, se vocês já estão ligados, né, baixa na taxa de juros implica em provável baixa da moeda. Então, baixa na taxa de juros do CAD implica em baixa do CAD. Só que o CAD aqui é moeda de, vou dar uma zoa ali, é moeda de cotação. Então, isso impulsionaria para cima. Como a perspectiva é desvalorização do dólar e o CAD está numa resistência, se acontecer isso aqui hoje o mercado já espera, mesmo assim pode impulsão e aí a gente vê se ele volta para baixo. Então, CAD está numa região interessante de resistência. Tem outro nível. Se ele, se for muito impactante essa questão da taxa de juros, pode ser que ele venha buscar facilmente esse nível aqui. E é um nível bom, hein? Caramba! Rapaz! Deixa eu ver se eu mandar uma coisinha aqui. Vem rompendo tudo. Tem muita, muita liquidez ali em cima, hein? E com perspectiva de baixa taxa de juros, senhores, aqui está bom sim para vender, mas aqui está chamando muita atenção que ele quer ir buscar, tá? E até passar um pouco. Vamos acompanhar. Dólar franco. Início alta, mas já está caindo. Aqui se ele voltar para cá de novo, vai ser interessante, hein? Já está voltando, olha só. No caso, temos perspectiva de desvalorização do dólar. Então, pode ser que ele venha buscar, já está vindo, olha, forte. Caiu para cá. Deu alguma coisa de alta, vai ser legal. Então, atenção. Acreditem em mais queda aí. Se bem que, aqui está caindo forte. Se ele estivesse caindo devagar, gente, com mais calma, isso aqui seria excelente para compra, olha, essa região daqui. Uma coisinha aqui. Temos uma consolidação ali no gráfico de uma hora. Deixa eu ver no DH4 que ele gerou ali. Um diário... Beleza. Só ver o nível aqui direitinho. Tá, olha só isso aqui, olha. Olha só isso aqui. Essa região precisa aqui. Um pouco abaixo de liquidez. Bom, vamos lá. Se esse negócio cair para cá, se tivesse número redondo aqui, eu já imaginaria alta direto. Eu acredito que ele teste e já faz uma alta. Então, para operações curtas, se o mercado chegar aqui em 8840, 0.8840 no USDCHF. Tem liquidez aqui, já buscou liquidez aqui embaixo. Tem nível no gráfico diário, tem perspectiva de alta de suporte. Então, pode ver operações rápidas aqui. E se ele fizer isso, ele vem forte. Se ele esticar demais e vinha para cair para cima, aí vai ficar lindo para comprar também. Então, essa análise do USDCHF está bem legal. Dólar e iene. Cara, saiu furando tudo. Vamos limpar isso aqui e recomeçar. A alta dele começa a fraquejar. Na minha opinião, a tendência de alta dele começa a perder muita força. Acredite, se ele se mantiver aqui embaixo, e até mais, lateraliza. Pois é. Os ienes, apesar de você ver no semanal, no gráfico diário, ainda está uma alta forte, mas esse movimento dele é de fazer a gente pensar que isso aqui pode acontecer. Deixa eu mostrar. Aqui ele vinha bonitão na alta. Espera-se a alta de vários pontos aqui. Ele vem rompendo, 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 quebra tudo. Então, nesse momento, num retorno dele, algumas operações de venda podem aparecer. Por exemplo, uma queda aqui, depois ele veio para cá e ainda fez uma queda. Se você voltar no gráfico, você vai ver momentos em que o preço estica. Aqui foi uma virada. Virada mesmo de tendência. Você vai ver que o preço às vezes estica, corrige forte e segura a lateral. Estica, 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 estica. Beleza. Corre de volta. Nessa queda aqui, ele deu algumas opções de venda, mesmo que não tenha sido muito esticado. Até que ele finalmente, ele tenta romper e volta, fica lateral de novo, dando operações em ambos os lados. Então, é isso que eu vejo provavelmente acontecendo aqui. Uma lateralidade. E de que tipo? Não sei. Mais uma vez que ele perde a força de alta, não precisa saber o tipo. Só precisa saber os suportes e os níveis que ele pode testar. Aqui ele já passou abaixo. Próximo nível, gritante, gritante, para operações. de compra seria esse. Vou deixar um pouco mais escuro esse aqui. Esse é o que eu vejo assim, o preço, e tem caminho livre até lá, rapaz. Essa é a questão. Ele já está aqui nessa mínima. Vamos dar um zoom aqui. Ele já está aqui nessa mínima. Quase lá. Falta pouco e a gente... Sério. Falta pouco e o preço está com muita vontade de buscar lá. O índice do dólar está com a perspectiva de desvalorização de hoje para amanhã. Então, não duvido que o SDJPY bata fácil 153,50, 153,60. Só que, poxa, isso aqui para vender é completamente fora de estratégias alinhadas. Ah, beleza. A perspectiva dele cair. Eu já fiz muito isso no passado. Está bem próximo de cair. Eu vou fazer uma venda. Aí faz uma venda, sei lá, por aqui. Ele bate lá e eu fico feliz da vida. Só que isso aqui não vale a pena. A relação risco é tornar um lixo. E também ele pode fazer facilmente isso aqui. E depois em buscar-se, finalmente. Já faz muitos anos que eu era assim afoito quando eu vi o preço chegando a um nível. Ia lá e metia uma operação. Pegava lucros pequenos. Só que depois quando dava errado, devolvia tudo. Então sim, ele está com uma boa chance de buscar essa mínima. Dali para cá, aí sim vai ficar interessante se ele chegar aqui para a compra. Aqui eu ainda não vejo muito bom para a compra. Não é muito fraco esse nível. É só uma mínima de liquidez. Agora, aqui acima, se ele voltasse, sim. Aí seria outra coisa. Vamos supor que ele venha lá, pega o que tiver de pegar de ordem aqui. E aí sim começa a subir. Rompe alguns topos aí. Volta a ficar por aqui. E depois ele começa a subir novo. Aí sim. Acima de 154, 60 ali vai ser bom para a compra. Beleza. Eu vou avançar um pouco aqui para o ouro. Eu olhei os ativos. Os outros ativos todos. Não vi nada que se destacasse muito bem. A não ser o índice de cara. Eu tenho que falar do índice de cara. O índice de cara chegou a esse nível. E eu estou bem de olho nele. Fora os outros. Assim, esse aqui é o que eu estou de olho também. Para a operação de compra. Só que ele chegou rápido. Chegou rápido. Eu espero um pouco. O nível é muito bom. Ele acabou de tocar aqui e já está reagindo. Ainda é quarta-feira. Então, durante a semana podemos ter mais alguma coisa por aqui. Então, em desedicada eu estou de olho. Fiquem atentos ao grupo. Se aparecer alguma coisa eu aviso. E o ouro. Para a gente ver o que aconteceu. Esse ouro é maroto. Olha só. Impulsiona forte. Retrai fraco. Impulsiona forte. Retrai fraco. Impulsiona forte. Começa uma subida. Toda a minha perspectiva para ele é de alta. Mas esse movimento que ele está fazendo. Não é característico de alguém que quer subir forte. Isso é característico de alguém que ainda quer pegar mais chance aqui. É tipo assim. Fiz as compras que tinha que fazer aqui. Sou um grande banco. Sou um grande player. Fiz as compras que tinha que fazer aqui. O negócio sobe. Preciso fazer mais compras. Mas ele já está mais caro. E aí? Espere ele voltar para cá. Para eu pegar mais compras. Mais operações de venda que o pessoal bota por aqui por baixo. Para carregar um pouco e voltar a subir. Logo. Se isso acontecer. Se o mercado voltar para cá. Pode dar compra de novo. Ou até pode romper isso aqui. E buscar aquele outro nível no gráfico diário. Que estamos também. Esperando que ele busque. Esse aqui. No 2378. Ou esse aqui. 2365. E tem um nível mais lá embaixo. Se ele vier buscar. Eu acho que tem boa chance também. 2350. Sim. Tendência de alta. Já pode. Explode para cima. Esses são os bons níveis para compra. Caso ele volte. Ok. Vamos dar uma olhada nos índices americanos. Opa. Olha só. As P500 voltou. Está voltando para aquele ponto de compra. Deu os sinais que tinham de dar. Subiu. Deixa o gap. Não sei o que teve aí. Nessa noite. Mas. Deixou o gap. E. Rapaz. Se ele pegar para cá. E começar a subir. Já sabe. Né. Ó. Alvo ali é top. Fechou ali em cima. Né. Dá para pegar por aqui. No lucro. Com compras por aqui. E sair dali. Então uma estratégia bem interessante. Alinhar a tendência de alta. Com o alvo claro aqui em cima. No fechamento do gap. E depois está rompimento em continuação da alta. Tá bom. O SP500. Deixa eu ver o Dow Jones. Dow Jones. Está querendo beliscar esse nível. Não chegou lá ainda. Nasdaq voltou. Mesma coisa na Nasdaq. Operações de compra com saída. No fechamento do gap. São interessantes. E ele está em tendência. Tem todos esses níveis aqui para buscar. Olha eu tento. Já tem um nível claro aqui de liquidez. Para compra. Legal. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se ele romper tem espaço para cair até 19.080. Mas eu acredito que daqui tende a subir. Está bem legal aí. A Nasdaq. Pronto pessoal. Fiquem atentos ao grupo aí. Qualquer novidade então aviso por lá. Forte abraço. Até amanhã. Se Deus quiser uma boa quarta-feira. A todos mais tarde. Tem live no canal. De criptomoedas. Tamo junto. Valeu. O Aloysio entrou aí. Bom dia gente. Conheça minha planilha automática de imposto de renda. Com ela você só copia e cola as informações do seu relatório. E ela já vai fazer toda a apuração para você. Fazendo a conversão exatamente de acordo com a cotação pelo Banco Central. E já vai trazer tudo mastigado para você. Com todas as informações. Se está isento ou não. Dependendo do ano da apuração. Inclusive ela já está atualizada para a nova legislação a partir de 2024. Com apenas alguns cliques. Você já fica sabendo todos os detalhes. Para incluir na sua declaração de imposto de renda. Isso tudo fazendo a conversão exatamente pelo dia de encerramento do trade. Que é a cotação do dólar correta. Para você fazer a verificação dos seus lucros. E do imposto de renda a pagar. Se houver imposto a pagar. Evitando assim horas e horas de trabalho. Ao entrar nesse projeto. Você vai contar com aulas exclusivas. De como preencher a declaração anual. O Gcap. E demais programas que a Receita disponibiliza. Acesse pelo primeiro link da descrição. Acesse pelo primeiro link da descrição. Acesse pelo primeiro link da descrição. O que é isso?